Vamos para a vila da Guimar Maza, região do Promorá, na zona sul de Teresina. A polícia apreendeu vários papelotes de cocaína, crack e maconha, tudo no ponto para vender, já no ponto para comercialização. A droga estava com os traficantes que, ó, na hora que viram a polícia, aberaram, se embrenharam na mata e dispensaram o material no meio do caminho. Jogaram os patuapas a todo lado. Quem é que vai segurar a B.O., né? Segura nada. A polícia chegou, os cabos a correr, Tony Black. Essa guarnição pertence à Força Tática do 22º Batalhão de Polícia, que fica aqui exatamente no conjunto Promorá. E essa guarnição de serviço hoje, final de semana, sexta-feira, da Guimar Maza, foi exatamente o local onde essa guarnição, olha, ó, tira de circulação. Então, droga. Aqui a gente vê o crack, vê cocaína, vê maconha, vê dinheiro trocado, caracterizando, portanto, a venda da droga. E olha a contabilidade, ó, aqui. Aqui é o nego dizendo, olha, manda tanto para mim aqui na quadra tanto, manda tanto aqui para mim na rua tal. Mas aí, os homens e mulheres da Força Tática foram mais claros e eficientes do que eles e agora mostrando para a sociedade. Ao chegar na Dagma Maza, nós avistamos lá uma série de pessoas e adentramos. Então, fizemos uma impulsão dentro do mato, aonde eles avistaram a guarnição e prenderam fuga. E deixando essas quantidades de drogas, né, na região lá do Matagal. Fizemos tudo para colher mais, mas realmente é muito grande a matação. Sargento, o senhor disse ainda há pouco antes de gravar que ali já é um lugar ou zero e vez zero, como se diz na gíria policial, de homens e mulheres vendendo droga. Positivo, ali na vila Dagma Maza, na vila São Francisco, a polícia militar, a polícia civil, entorpecente. Tem conhecimentos, né, de várias bocas de fumo. Foi tirada aí uma quantidade super significativa com relação ao tráfico, né. A gente não conseguiu pegar, foi os elementos, mas em brevemente a gente vai colocar as mãos dele. Com certeza. Então, está aí, mostra mais uma vez, essa valiosa equipe da Força Tática do 22º Batalhão de Polícia. Militar do Estado do Piauí, tirando drogas das mãos daqueles que estavam ali corrompendo um pedaço dessa sociedade. Na lente, e estou na tela da TV Antena 10.